Habilidade, força e raciocínio rápido. Esses são apenas alguns critérios adotados pelos pequenos atletas que deram um show no Festival Esportivo de Rugby do SESI. O circuito movimentou o Centro de Atividades de Matão e contou com a participação de alunos de Jaboticabal, Monte Alto e São Carlos. O circuito SESI Atleta do Futuro, SESI SP Atleta do Futuro, ele acontece na nossa região, ele tem um cunho esportivo, social e esportivo, promovido para os nossos alunos do SESI da Rede Escolar. Então ele abrange crianças de 9, hoje está abrangendo crianças de 9 até 12 anos. A gente está promovendo bastante o esporte olímpico, que é o rugby, então os nossos alunos vêm, eles têm aulas dentro da Rede Escolar do SESI e aos finais de semana a gente promove o nosso circuito esportivo mesmo. A participação das crianças foi em peso. Em média 200 alunos colocaram em prática todo o conhecimento sobre o esporte. O campo foi dividido em quatro partes e os alunos separados por faixa etária e toda essa movimentação foi acompanhada de perto pelos professores técnicos do SESI. O projeto Try Rugby SESI São Paulo, ele é promovido através da parceria do SESI, da Brittany Consum e da Premiership, trazendo esse esporte olímpico para as nossas unidades do SESI do Estado de São Paulo, para que a gente possa acolher no futuro campeões olímpicos. Então o SESI tem essa preocupação. E deu muito certo, porque as nossas crianças estão encantadas, há um grande trabalho, capacitação dos professores, existem os técnicos ingleses, a gente em Matão já teve durante um ano, faz dois anos que tem esse projeto. Durante um ano a gente teve um técnico inglês e agora eles voltaram para o nosso país, mas em outras regiões do Estado de São Paulo, promovendo o rugby, o Try Rugby dentro do SESI São Paulo. Legenda Adriana Zanotto